A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas em formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Então, todo mundo está vendo aqui, né? São dois triângulos retângulos que representam as regiões R1 e R2. Beleza. Agora, vamos lá. O que ele quer na questão? O que ele está querendo aí no probleminha? Vamos lá. Se a área, agora você tem que prestar atenção, se a área R1 é igual a 54 metros quadrados, então o perímetro, já identifiquei, o perímetro de R2 é em metros igual a, então ele quer saber o perímetro de R2. eu já sei o que o probleminha quer. Já sei o que o probleminha quer. Beleza. Então, para começar a parada, para começar aí a brincadeira, eu preciso descobrir o valor de X. Como é que eu vou descobrir esse valor de X? Eu preciso do X. Para poder achar o perímetro, eu preciso do X. Porque tanto em R1 quanto em R2, a base está em função de X. Então, eu preciso descobrir o valor de X. Como é que eu vou descobrir esse valor de X? Através da área. Ele fala aqui para a gente, que a área de R1 é igual a 54 metros quadrados. Como é que a gente acha a área de um triângulo? Quem lembra aí da fórmula? Pô, qual é a formulazinha que vem na tua cabeça da área do triângulo? Pô, muito fácil. Ó, base, ó, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aí, nos livros didáticos, ele coloca cateto vezes cateto dividido por 2. É a mesma coisa. Tá? Mas a fórmula universal, que todo mundo sabe, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, como é que ficaria aqui na fórmula? Vamos lá. Base vezes altura dividido por 2, ó. A base é x e a altura é 9. Então, base vezes altura dividido por 2 é igual à área, que nesse caso é quanto? 54. Beleza. Coloquei no papel, agora virou matemática básica. O 2 que está dividindo vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar como aqui a parada? x vezes 9 vai ficar 9x, né? x vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes x. Então, isso daí é igual a 9x. Isso é igual a 54 vezes 2. Quanto é que dá 54 vezes 2? Vai dar 108, não é isso? Tudo lindo. x vai ser igual a 108 dividido por 9. x vai ser igual 108 dividido por 9. Eu botei 2 aqui, tá louco. 108 dividido por 9. Que vai dar 12. Então, eu já sei que o x vale quanto? 12. Olha que legal. O x vale 12. Aí, a questão está praticamente morta. eu já tenho o valor do x. Então, eu vou substituir aqui. Aqui, a base vale 12, né? E aqui é x mais 4. x mais 4. Aqui é x. Então, aqui seria 12. Aqui é x mais 4. Quanto é que dá 12 mais 4? 12 mais 4 vai dar 16. Aí, vamos lá. Já está muito perto aí da gente matar a questão. Por quê? Ele não está querendo um perímetro de R2. O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Vou colocar até aqui de outra cor. Então, perímetro é isso aqui. É a soma dos lados. Então, para matar a questão, está faltando aqui encontrar a hipotenusa. está faltando encontrar a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí, tem dois caminhos. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras ou eu posso aplicar a ideia dos triângulos pitagóricos. Triângulos pitagóricos são triângulos que são múltiplos desses caras aqui. Vou colocar eles aqui para vocês. três, quatro e cinco. O outro seria o cinco, doze e treze. E o último que você tem que memorizar seria esse carinha aqui. Deixa eu sair daqui senão vai cortar. deixa eu apagar aqui senão vai cortar a parada. E o último seria esse carinha aqui. Seria o oito, o quinze e o dezessete. Marcão, você esqueceu do seis, oito e dez. Não esqueci, seis, oito e dez é múltiplo do três, quatro e cinco. Então, é menos um para você decorar. Então, não precisa botar ali o seis, oito e dez. Então, esses são os caras que você tem que memorizar. Então, olhando ali, fica muito claro que o triângulo R2 é múltiplo desse cara aqui. Por quê? Vamos lá. Pegando aqui os lados homólogos, vou pegar aqui os lados homólogos e vou dividir um pelo outro. O que vai acontecer? Vai gerar uma constante. Doze, vou pegar aqui, doze aos lados homólogos. Vou pegar aqui o doze e vou dividir por três. doze dividido por três vai dar quatro. Vou pegar aqui dezesseis e vou dividir por quatro. Dezesseis dividido por quatro vai dar quatro. Então, o que está acontecendo? Eu peguei o triângulo menor e multipliquei por quatro. Eu peguei cada lado do triângulo menor e multipliquei por quatro. Então, esse é o sentido da constante. É a constante de proporcionalidade. O que significa esse quatro? Significa que eu peguei todos os lados do triângulo e multipliquei por quatro. Quatro vezes três. Se eu pegar aqui, quatro vezes três. Vai dar quanto? Doze. quatro vezes quatro. Vai dar quanto? Dezesseis. Então, para encontrar a hipotenusa, não precisa fazer pitágoras. Eu vou pegar a hipotenusa e vou multiplicar por quatro. Quanto é que dá quatro vezes cinco? Vai dar vinte. Então, a hipotenusa vale quanto? Vinte metros. Como ele está perguntando o perímetro, perímetro é representado pela sigla 2P. Perímetro é representado por quê? Porque Deus quis. Pelo amor de Deus. P é semiperímetro. Tira os porquês da tua vida. Perímetro é 2P. Cuidado. Perímetro é 2P. Antes que você abra o berreiro e diz, mas que não está errado. Cara, perímetro é 2P. Vamos lá. Somando aqui os lados. 20 mais 16 mais 12. Isso daí vai dar 48. Então, perímetro do triângulo R2 é 48. Gabarito letra B de bola. do triângulo